Para você que está de ressaca de eleição, nós vamos falar disso. Futebol, meu filho! Está começando Pelada ao vivo aqui no Tio Play. E vocês são os nossos convidados a partir de agora. E eu tenho a honra sempre de ter ela. Meu contorno hoje funcionou. Está arrasando em Namaquê. Raiana Guimarães. Paz. Hashtag paz. Gente, estou com o meu crachá. Agora que eu vi. Meu Deus, estou de crachá. E ainda está no Setembro Vermelho. E já estamos no Tubo Rosa. Não, isso aqui é de dezembro. Dezembro? É doada a AIDS. Ah, tá. Muito boa tarde para você, telespectadores. do nosso Tio Play. Sejam bem-vindos, bebês. Pelada. Se eu te excluí ontem das minhas redes sociais, é porque... Você fez bobagem. Você não faz bem para a minha vida. Mas enfim. Chega, chega. Palmeiras é líder. Mais líder do que nunca. A liderança está no chiqueiro. Sim, os porquinhos estão dominando o planeta. Bola do futebol brasileiro. E você vai acompanhar tudo isso com a gente. A rodada só vai acabar lá no dia 24 de outubro, porque vai ficar faltando um jogo. Cruzeiro... A CBF marcou Cruzeiro e Ceará dia 24 de outubro para pagar essa rodada 28. Certo? Certo. Vamos. Vamos começar na sexta-feira. O Sport Recife precisava ganhar o jogo. Ganhou. E ganhou em cima do Inter, que não podia perder o jogo. E o Inter foi lá para o Recife e tomou um sapeque iaia do Recife, do Sport, 2x1. E se complicou um pouquinho na luta pelo título, Rayane Guimarães. Que coisa. Até vou pegar meu celular aqui para pegar a classification aqui do campeonato brasileiro. Era um jogo que o Sport... É aquela coisa assim. O Sport tinha que ganhar e o Inter não podia perder. E aí aconteceu o que muitos achavam improvável. Mas eu acho que na quinta-feira eu falei que ia dar Sport aqui. Sim. Porque o Sport precisava do resultado. Eu acho que com isso ele não saiu da zona de rebaixamento ainda, né? Não, mas fez 27 pontos. Mas fez 27 pontos. Aham. Foi... Está a 3 pontos para sair da zona de rebaixamento. A briga lá embaixo está muito, muito grande. A briga está muito grande, né? E o Internacional se complicou um pouquinho porque, na minha opinião, tem times um pouquinho mais fortes do que o Internacional para a briga do título. Sim. E aí o Sport não fez a lição de casa, não é? Porque a gente foi jogar lá, o Sport é que tem o merecimento da vitória. Isso. E se enroscou um pouquinho e não levou os pontos para... Porto Alegre. O Porto Alegre. Sim. Aí na sexta-feira, 9 horas da noite, um papelão no Santiago Bernaleste. Senhoras e senhores, lá na Arena do Corinthians. Como os Corinthians falam no Santiago Bernaleste. Eu nunca ouvi falar. Lá no estádio Impressora, meu amigo, a casa caiu. Pode pôr aí já, Dogão. Flamenguinho foi lá, meu filho. Paquetá passeu. Paquetá 3, Corinthians 0. Jogou muita bola esse rapaz aí, ó. Jogou muita bola. A bola que ele não jogou na semifinal lá contra o Corinthians. No próprio Corinthians, jogou aí, ó. O Corinthians, olha, estranhamente, parecia que o Corinthians achava que conseguiria ganhar do Flamengo a qualquer momento. E não foi bem isso, né? Se quiser voltar o primeiro gol, você vê que o time está desconcentrado quando o Paquetá faz o primeiro gol no meio da defesa inteira do Corinthians. E esse contra-ataque aí matou, né? Mas a bola aérea... O Cássio ainda salvou, né? Mais uma vez a bola aérea, a bola parada. O que é isso? É um funk? Olha lá, olha. É um funk. É um funk do Paquetá. É. Ó. Ó. Cara, sozinho, cara. Não pode, né? No meio de 300 corintianos. Sim, sim. E o primeiro tempo foi até mais equilibrado, mas aí o segundo tempo... Sim, só deu Flamengo. Só deu Flamengo. É. Eu não acho que ainda eu posso colocar na conta do Torival, não. Mas o time jogou pra ganhar. Não sei se tava entalado a... Não, é. A desclassificação, né? A eliminação e tudo mais. Mas o Flamengo mereceu essa goleada em cima do Corinthians dentro do Itaquera com uma camisa maravilhosa. Do Ayrton Senna, maravilhosa. Que linda. Que uma homenagem linda que fizeram antes do jogo. 35 mil camisas vendidas em 48 horas. É muita camisa pra vender, hein? Meu aniversário está chegando, tá? Nós. Se você não tiver nada. Pode deixar. Como camelô. Não. Camelô não. Mas enfim. Flamengo com todos os méritos. Mas eu ainda acho que o Flamengo... Eu acho que o problema do Corinthians é que eu acho que ele tá pensando já na quarta-feira, entendeu? Só que não podia perder esse jogo porque tá muito próximo da zona do rebaixamento e fica ali só nos 33, nos 34 e não sai e tá com quantos? O Corinthians é o décimo colocado, 35 pontos. O Vasco, que joga hoje contra o Botafogo no Rio de Janeiro, perdão, amanhã, tem 30 pontos, né? O Corinthians tá 5 pontos na zona do rebaixamento. E entre o Corinthians e o Vasco, que é o primeiro da zona do rebaixamento, tem Fluminense com 34, Botafogo 33, América Mineiro 32, Bahia 31, Chapecoense 31, Ceará 30 e aí chega o Vasco. Mas assim, do Corinthians pra baixo, quem não jogou ainda foi o Fluminense, o Paraná, o Vasco e o Botafogo. O resto todo mundo jogou e perdeu. Então assim, essa foi a sorte do Corinthians. ganhou uma rodada a mais de sobrevida pra tentar sair dali. Segundo os matemáticos, 43 pontos livram o time, qualquer time do Campeonato Brasileiro que tá na luta ali pra sair dessa zona do rebaixamento. 43 pontos, os caras falaram. Primeiro eles falaram 38, agora 43, né? Então vamos ver, vamos ver. 43 pontos e escapa do rebaixamento. Muito pouco pro Corinthians, sabe por quê? Porque o Corinthians tem uma semana, duas semanas complicadíssimas aí pela frente, que vai pensar em foco total no Cruzeiro. O Corinthians não tem elenco pra fazer o que faz o Grêmio, pra fazer o que faz o Palmeiras. O Flamengo. O Flamengo que tem essa, que pode substituir algumas peças e jogar pelo menos um futebol apresentável. O Corinthians já mostrou que não tem. Quando tira uma peça ou outra, o time fica totalmente desfocado, totalmente inútil. E aí, acontece o que acontece. Pode ficar muito perigoso pro Corinthians nessa reta final do Brasileirão. O pensamento realmente é pra quarta-feira contra o Palmeiras. Desculpa, contra o Cruzeiro do Mano Menezes. E o Jair Ventura e alguns jogadores falaram em entrevista coletiva que o jogo de sexta-feira foi pra sentar e analisar pra não cometer os mesmos erros na quarta-feira. Que seja isso. Tomou dois gols de escanteio. E o Cruzeiro que tem Dedé, com o cabeceio maravilhoso, não pode deixar essa bola parada. O Corinthians tomou dois gols no meio da defesa e tomou um gol de contra-ataque que não tomava há anos. Então, assim, três erros grosseiríssimos, assim, que não é da característica do perfil do Corinthians. E o Flamengo melhorou muito. Sempre, essa troca de treinador, sempre tem uma melhorinha e tal, né? Mas não é a cara ainda do Dorival. O Dorival recuperou alguns atletas. Por exemplo, o Giovanni, que não era nem escalado pelo Barbieri, até jogou, né? Na sexta-feira. Mas você vê que é um time que ainda precisa se reconstruir a dez rodadas no final. É complicado. E mais uma vez, o Corinthians chega até a grande área, até com um toque de bola, digamos que melhorou. 20% em relação ao que o Loss apresentava na equipe. Mas ali, quando vai pra pequena área, não tem um cara que decide. Não tem a última bola. E aí, fica sem a criação. Chega ali, para. Eu acho que o Pedrinho, ele é muito cara de criação. Ele é o cara que vai pra cima, mas também não resolve tudo. Não resolve, às vezes, quando chega ali, mano a mano, ele perde um pouquinho, não sei, pelo físico, que já todo mundo já comenta. Mas o Corinthians, pra 2019, precisa evoluir muito. E pro jogo de quarta-feira, vai dar muito... Os dois primeiros tempos, que é o primeiro jogo. É o principal. É o que decide. Vai estar jogando no Mineirão. É uma equipe excelente. Pra mim, tá entre os quatro melhores elencos do Cruzeiro. O Corinthians vai ter muito trabalho quarta-feira. Ah, muito trabalho. E aí, é o seguinte, meu Brasil. Seja o que Deus quiser, né? Ó, domingo tem Santos no Pacaembu. Depois joga em Salvador contra o Vitória. E depois volta em casa a jogar com o Bahia. São os três próximos adversários do Corinthians. Não são adversários fáceis com essa semana. Pra quem não quer cair, pra quem quer pelo menos almejar uma Sul-Americana. E o Corinthians precisa correr atrás do prejuízo. Tem gente na nossa tela aí, senhor Douglas Slice? E o Santos tem uma semana cheia, né? Tem uma semana cheia. Palmeiras tem semana cheia. Vários clubes brasileiros têm semana cheia. Jogos decisivos aí. A gente vai falando aqui durante o programa. O Oswaldo Natalia. Oi, povo lindo. Adoro nossa bagaça. Eu também adoro vocês. Um beijo, Oswaldo. Um beijo, valeu, Oswaldo. Quem mais tá por aí? Tem mais aí, ô Slice? Tem uma galera mandando coraçãozinho, verde e amarelo. É, tem uma galera mandando aí. Tadinho do São Paulo. Já, já. Já, já, agora. Vamos falar primeiro do Santos, né? O Santos que foi pra Bahia e ganhou do Vitória. É um a zero. Tá próximo aí do Atlético Mineiro. Já tá com trinta e nove pontos. Esse Dodô lateral esquerdo do Santos é muito bom. A bola desviada na defesa. Né? O gol do Gonzalez aí, ó. Golaço de fora da área. Enfim, o time do Vitória não teve punch pra nem ir pro empate contra o Santos. O Santos teve uma vitória tranquila, apesar do resultado um a zero. Mas não teve muito aperto. O Santos jogou pro gasto e conseguiu fazer o resultado um a zero. Né? É isso. O Santos melhorou muito no retorno com a chegada do Cuca, né? O Cuca, né? Deu uma organizada na casa. Tem muito dedo do Cuca nesse time. Eu acho que o Santos, dos times que trocaram de técnico, o Santos foi o que mais apresentou resultado. Exatamente, eu também acho. Quando você fala assim que pegou o avião andando, o Cuca conseguiu... Consertar o avião andando. Exato, o que é muito difícil. Mas o Santos também deve brigar aí pela Sul-Americana. Não deve chegar pra Libertadores. É, apesar que o Atlético Mineiro tropeçou, mas mesmo assim... Eu acho que o Atlético Mineiro é mais time do que o Santos, mas tudo pode acontecer. Também acho, também acho. Tem nove rodadas... Nove? Dez rodadas. Dez rodadas. No sábado, o Atlético Paranaense pegou o América Mineiro e moeu no cacete. 4 a 0, com direito à dança da bundinha e tudo. O Atlético... O América Mineiro não foi páreo. O time do Atlético Paranaense é um timaço. O Cirino fazendo o gol de novo, né? O Marcelo Cirino fazendo o gol de novo, recuperando a boa forma que ele tinha perdido no Flamengo. Esse meio de campo do Atlético Paranaense tem um toque de bola muito bom. O Atlético Paranaense vem provando aí a cada rodada que o Fernando Diniz foi um erro, né? Foi um erro. O Veiga, que é do Palmeiras, o Palmeiras já disse que ele vai voltar. O Rafael Veiga vai voltar pro Palmeiras no ano que vem. O moleque tá jogando demais da conta de bola no Atlético Paranaense. Às vezes o empréstimo faz bem pro atleta, viu, Raiane? Faz bem pro cara. É, pra mim também, na minha conta, seria ideal. Ah, pra mim também seria bom. Aí o Lucão também fez gol, né? Ele foi tá 3 a 0. E o América Mineiro aí já tava com a gravata pra fora já, né? A língua de fora. Fisicamente, o time do América Mineiro não aguentou... O Nicão. O América Mineiro não aguentou a pressão. O Atlético Paranaense só não fez mais porque errou muito na finalização. Mas o Atlético Paranaense é um time da meiuca ali porque foi mal ali a primeira parte do Campeonato Brasileiro. Timasso, hein? Esse Pablo aí vai ser contratado aí por algum time ganho. Eu tava analisando, o Atlético Paranaense jogou bem mais bola do que o América Mineiro, mas você viu que a arena tava vazia, né? É. O jogo, a rodada de... Os painéis, assim, né? Tava meio... Essa rodada deve, acho que é a menor média de público. Ou uma das menores. Sim, também acho. Porque foi bem baixa, né? O jogo de sexta, sabe? Onde a galera tá indo pro happy hour, tá curtindo... Exatamente. Bom, vamos pro clássico, vai! São Paulo 0, Palmeiras 2. Fora o baile. Gente, eu nunca vi um... Olha o gol que o São Paulo tomou no primeiro... Olha o primeiro gol que o São Paulo toma, velho! Como é que um time que tá lutando pelo título toma um gol desse de escanteio, velho? E aí? Tá novo aí, Dogão? Pode pôr no começo aí. Pode... Depois a gente mostra o segundo gol. Depois a gente mostra o segundo gol. Pode... Pode ir aí. Olha lá, ó. Cara, tinha... Volta um pouquinho, Douglas. Volta só um pouquinho. Para aí, para aí. Para aí. Você consegue parar? Cara... Tinha 20 São Paulinos e 4 Palmeiras. Ó, vamos contar? Tem 1, 2, 3, 4, 5 jogadores do São Paulo sem marcar ninguém. Olha o zagueiro do Palmeiras. Solta. Pum. Pum! Cara! Como é que pode, gente? Time do São Paulo mal pra caramba no primeiro tempo. Totalmente vendido pelo Palmeiras. Palmeiras entrou com a faca nos dentes. O Dudu errou uma bola. Olha a bola que o Dudu meteu lá. Ó! Ai! Foi... Que plasticamente bonito esse lance. Na volta, ó. A segunda bola foi para o Palmeiras. Aí, ó. Olha, sem ninguém marcando, cara. Olha lá. Erros infantis que o São Paulo que pode ter custado o título. Cara! Pode ter custado o título. Como é que um time que está disputando o título toma um gol dele? Ó! A recomposição... Volta de novo esse segundo gol. Por favor aí, ô Douglas. Eu acho que o segundo gol é pior que o primeiro. É pior que o primeiro, Rayane. É muito pior que o primeiro. É pior que o primeiro. É erro da base. Ó, ó, ó. Para aí. Pera aí. Pera, pera. Vai de novo. Vai. Vai. A hora que chegar... Na hora que ele der a bola aqui, ó. Parou. Para aí. Cara, o cara foi... A bola na trave. O jogador do Palmeiras foi lá no fundo. Pegou a bola. Não tinha ninguém. Olha o que faz fazer o cruzamento. Cadê o homem de marcação? Cadê o volante? Mas aí fica que tem dois livres. Qualquer um iria fazer o volante. Olha o Deverson. Olha o Deverson. Que, por mais que o problema que seja, é um jogador muito perigoso. Não, ele é centroavante. O Felipão acertou a mão com o Deverson. Não sei que tipo de treinamento eles estão fazendo com o Deverson. Mas é um jogador muito perigoso. E o Peterson de abril falou assim, meu São Paulo, vai morrer na praia? Ô, Peter. Ô, Peterson. Meu irmão. Deixa eu te contar uma coisa aqui entre nós. Vai. Vai meter um cavalo paraguai, o São Paulo? Vai. Cara, e o São Paulo vai conseguir quebrar um tabu que é todo mundo que vira líder no primeiro turno, no retorno é campeão. São Paulo vai conseguir perder o campeonato. E aquilo que eu estava falando para você na semana passada, na quinta-feira. Esse jogo, essa derrota, do jeito que foi, com os gols que tomaram, vai mexer muito com o psicológico da equipe. Tem. Presta atenção, gente. Final de semana tem Grêmio e Palmeiras, tem Inter e São Paulo. Os quatro primeiros. Os quatro primeiros jogam entre eles. Então, assim, o São Paulo vai jogar com o Inter lá em Porto Alegre. Tem que ganhar o jogo. Tem que ganhar o jogo. E o Inter tem que ganhar o jogo para manter a segunda. Para se manter. E o Palmeiras é o que mais está tranquilo. Tem 56 pontos. Joga com o Grêmio. O Grêmio que está pensando na final da Liberta. Na outra quarta-feira já tem Libertadores. Eu não sei se o Renato vai pôr o time titular para jogar contra o Palmeiras. O Palmeiras tem essa vantagem ainda no final de semana que pode pegar o Grêmio... Não dá nem para falar que o Grêmio é desmontado ou com reserva. Porque o time do Grêmio... Se bem que o Palmeiras também vai meio que poupado. Porque também tem semifinal para jogar. É uma das duas equipes que são muito fortes. O Grêmio poupando o jogador. Sim, a gente tem um grande jogo. Mas o São Paulo perdeu... Na verdade, o São Paulo vem de três empates. Tinha o clássico para... Podia empatar de novo. Cara, não jogou nada o time do São Paulo. Jogou nada. O Hudson. Olha, o Hudson e o Bundudo. O volante Bundudo. Como é que é o nome do volante Bundudo? Juscelê, sim. Que era do Corinthians. Juscelê, vírgula, o Bundudo. É verdade, né? Foram os que mais correram no time do São Paulo. É isso, Douglas? Foram os caras que mais correram no jogo. Eu assisti o jogo inteiro. Cara, o São Paulo, cara... O lance mais perigoso do segundo tempo do São Paulo foi o Rodrigo Caio. Uma bola que ele furou, um cruzamento. Mais nada. Rodrigo Caio é aquele amor e ódio da torcida, né? Exatamente. Mas foi o que mais chegou perto do jogo, do gol. O Reinaldo, nas últimas duas partidas, querendo brigar com todo mundo. Não está jogando nada. Voltou a não jogar nada o Reinaldo na lateral esquerda do São Paulo. O Nenê muito nervoso no jogo. Muito nervoso no jogo. O centroavante do São Paulo veio do esporte. Gente, hoje eu estou... Diego Souza. O Diego Souza é escondido no jogo de sábado. Então, assim... Mas o que mais me impressiona... Complicado o time do São Paulo, viu? Foi a falha nesses dois gols, que foi, assim, esdrúxula. Não. Põe de novo aí, Dora. E olha assim, é aquilo que a gente falou. O segundo turno, a equipe tem que estar muito preparada psicologicamente, porque tem sempre a leve queda. Só que, assim, se não tiverem cabeça para passar por esse momento e ter aquela gordurinha de pontos corridos, acontece isso. Vai correr o risco do São... O Paulo já está na quarta colocação, não é? Já. Já. Olha lá. Dificilmente o São Paulo não irá para a Libertadores. Eu acho que o São Paulo irá para a Libertadores, mas... Todo mundo correu para a área e ninguém correu para marcar o cara lá, o segundo homem lá, ó. Meu Deus. Aí o Davidson estava sozinho na pequena área. Estava esperando a bola. Manda em mim, manda em mim que eu vou fazer esse gol. Manda em mim que eu se consagro. E ele se consagrou. O que é que é isso? E aí, gente, né? Não tinha... E o Morumbi lotado. Exatamente. Exatamente. Então tá aí, São Paulo 0, Palmeiras 2. Tem alguém aí? Tem gente falando de São Paulo aí? Depois a gente fala. O Grêmio empatou em 2x2 contra o Bahia em casa, um jogão. O Bahia saiu na frente, fez 2x1. O Grêmio foi atrás, fez 2x2, mas o Bahia foi garfado lá em Porto Alegre. Bahia foi prejudicado pela arbitragem, arbitragem caseiraça. E o Bahia não conseguiu galgar mais posições. Mas ficou meio que estacionado ali na área da briga ali pra não cair pro rebaixamento. Mas foi prejudicado pela arbitragem, né? Hoje a gente tem Fluminense e Paraná. E amanhã a gente tem Botafogo e Vasco pra encerrar essa rodada quebrada por causa das eleições. Certo? Eu acho que hoje Fluminense passa. Eu acho que Botafogo e Vasco vai dar um empate. Eu acho que o Botafogo ganha do Vasco. O Botafogo é um pouquinho melhor que o Vasco. Não é sensacional, mas também é um pouco melhor que o Vasco. Joga um pouquinho mais. Também acho. O Everton, jogador do Grêmio, foi cortado pelo Tite, pelos amistosos, né? A pedido do Grêmio por causa das finais da Libertadores. E no lugar dele, o Lucas, que tá lá no Tottenham. Foi convocado depois de quase 4, 5 anos. O Lucas voltou à seleção brasileira. Que bom, né? O Lucas, que jogava no São Paulo. O Lucas, que foi pro PSG? É, o Lucas foi convocado pra seleção. Tá jogando muito, cara. Não, mas tem jogador melhor, não tem? É que os jogadores melhores no cenário nacional estão aí nas disputas do ano. Não, mas o Lucas tá jogando muito no Tottenham. Ele tá jogando muito no Tottenham. Fez gol no Tottenham. Tá bem, tá bem, tá bem. Ai, o Mbappé fez um monte de gol esse final de semana. Adorei. O Mbappé deu um monte de bola pra ele, né? Deu, não deu? Foi bem. Ai, olha, foi de jogaço. Gostei, foi goleada do PSG. Isso. Bom, pra outros esportes, né? Apesar das eleições comendo, teve o grande prêmio do Japão. E o Hamilton papou outra de ponta a ponta. Ganhou. Gente, o Hamilton ganhou de ponta a ponta. O Verstappen, né? Que é o que tá concorrendo quando ele tá em segundo lugar. Errou numa curva lá, bateu o carro e acabou saindo por erro próprio. Ele deu uma forçada na ultrapassagem, acabou perdendo. E o Hamilton corre tranquilamente pra ser penta. Quem falou que o Schumacher não ia ter um concorrente à altura, né? Se bem que precisa de comer um pouquinho mais de arroz e feijão ainda o Hamilton. E foi mais um grande prêmio marcado por erros da equipe, né? Exatamente. Teve um erro também da equipe. E a Fórmula 1 vem marcando essa temporada com erros de equipe e tudo mais. E vai indo. E deixa eu dar um recado que foi tão bonito que tá... Eu acho que começa hoje o Jogos Olímpicos da Juventude. Sim. E o pessoal do Futsal do Brasil, a equipe juvenil, encontrou com a equipe do Javali. Aqueles meninos que ficaram presos na Tailândia. E aí eu tava vendo a reportagem, disse que foi uma aula que eles realmente... Eles não falam a língua, mas um dos jogadores da seleção de futsal falou que não importa. Que a bola explicou tudo. E bateu até uma bolinha com os meninos da Tailândia. Que estão pra abertura dos Jogos Olímpicos da Juventude. Para boa sorte à seleção brasileira. A... Como chama? Região de todo mundo do Brasil? Não é equipe. A delegação brasileira lá. Pronto. Falei. Que fecha. Vou dar uma olhada aí. Vamos assistir. SBT Interior apresenta Que Festival 2018 O maior festival multicultural de Arassatuba e região. Dia 27 de outubro no Arassatuba Clube de Campo. Se liga nas atrações. Gabriel Pensador Biquíni Cavadão Planta e Raiz Demônios da Garoa E ainda mais 16 bandas e 8 DJs Praça de Alimentação com bares e restaurantes da região Realização O Quintal Cultural Master PA Garage 50 E Ritmo Propaganda Ingressos Online É no estado de São Paulo É of the world É isso Exatamente Vem a porque fecha você também Tem a corrida dos... Não tem a corrida? Dos transformadores Dos transformadores Tem a corrida dos transformadores também, cara Que é esse mês Se eu não estou enganado Dia 20 Boa Final de semana sem ser esse o outro O outro Dia 20 de outubro Dá uma olhada aí Velocidade Adrenalina Superação E muita, muita diversão O SBT Interior apresenta A primeira corrida dos transformadores O mega evento do SBT No Speed Park em Birigui Serão 5 equipes E entrega do troféu de melhor equipe E melhor piloto da região Evento único e aberto ao público Realização SBT Interior Acelera! Pá! Leva sua família e vá correr também Você vai correr? Cara, eu sou bundão Talvez corra Eu não, porque você já sabe Que cai minha pressão Sim, exatamente Ela é bunda mole Bom, senhoras e senhores Ainda falando de outros esportes No UFC O russo lá ganhou O McGregor O mitidão lá O McGregor lá Se lascou Eu quero que você fale o nome do ganhador Como é que é o nome? Khabib 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 Lugagomedov Lugagomedov É isso? É tipo assim É Enfim Enfim, o russo lá ganhou do Do McGregor McGregor Que tem o narizão empinado Arrebentou a cara do McGregor E o mais legal do final da luta Não, não foi mais legal Mas tudo bem Virou Virou briga de restaurante de Velho Oeste Sabe o bar de Velho Oeste? Mas menina Mano, virou um fuar o negócio Aí foi arquibancada Coisa ridícula Ridícula Porque o MMA O MMA é um esporte Por mais que as pessoas acham que é violento e tudo mais É um esporte que preza muito, muito pela não violência Exatamente Aí, cara Primeiro que ele ganhou Ele voou, né? Voou Do octagon lá Ele voou do octagon lá Já distribuiu pancada não sei quem lá Aí todo mundo começou a brigar com todo mundo Aí virou uma briga generalizada Aí jogaram ele de volta no octagon Aí lá dentro ele saiu na porrada de novo Que eu não sei com quem O juiz teve que separar Mano, esse russo Ele tava virado no giraia E ele arrebentou inteirinho o negócio lá O cara é louco Ele é pior que o McGregor Pior que o McGregor Porque o McGregor Ele é danadinho De estressadinho, né? Não, ele é Louco, louco Eu nem sei se eles receberam punição Porque depois aí já entramos na... Não, o pau cantor não vai receber punição Com certeza, né? O UFC tem algumas regras pesadas Vão tomar umas multas aí Pelo que eu vi no final de semana No final da luta Pelo que eu vi lá Os donos do UFC Falaram que ele ia... Uma parte do prêmio, né? Que vem da arrecadação de ingressos Não ia pra equipe dele Até porque eu ouvi notícias Da quebradeira lá Que a briga depois virou pra plateia Pro público em geral Foi lá fora O pau comeu O pau cantor Foi ridículo E eu acho assim Desde o que acompanho MMA Eu não sou fã Não assisto Não sou Conheço alguns outros Pau cantor Tive a honra até De entrevistar alguns Mas que já estão cigano Adorava ter você cigano Sertanejo Que tá naquela Aquele reality show Da concorrência The Farm É The Farm Mas assim É a primeira vez que eu vejo Uma briga no UFC Sensacional Eu vejo todo final de semana Mas as decentes Não, as indecentes Que eu tô falando Ases, mano Você é louco Eu só vi isso Eu vi a primeira briga O Farrell, cara Eu sigo o Farrell Williams No Instagram Ele tava pertinho da briga Aquele que canta rap É Ele tava filmando Assim Daqui a pouco o cara voou Assim começou a brigar Ele falou assim Unbelievable Ele falou Unbelievable É Unbelievable Muito louco Bom Copa do Brasil Tem Copa do Brasil Quarta-feira Cruzeiro e Corinthians Cruzeiro defendendo O cinturão De campeão Do ano passado O Corinthians É o desafiante E vai ser Lá no Mineirão Raiane Guimarães Mineirão Um beijo pro meu primo Vigor Chama Vigor Vigor Cruzeirense Nato Nossa sim Ó Um beijo pra ele E olha lá Na toca da raposa Vai ser terço pro Corinthians Eu acho que o Corinthians Não vai ter vida fácil Eu acho que o Corinthians Traz um empate pra casa Nossa gente Espera só Zayela Acho que o Cruzeiro Ganhando o Corinthians E o Corinthians Vai ser vice-campeão Da Copa do Brasil Tchau Já Mais uma vez Paz Beijo Tchau Tela 2 SBT Interior